E aí eu quero trazer pra vocês um pouco Falar sobre a UASF Eu acho que é o nosso tópico Número Amarelo, revisitando o ASF Então deixa eu trocar aqui E pôr um marcador aqui pra gente Então olha só Vamos voltar lá pra 2017 A gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo Eu trouxe uns links aqui Pra gente Até pra compartilhar com vocês Pra poder ilustrar melhor como que As coisas se deram naquele momento Porque a gente tem que fazer uma viagem no tempo Aqui tá, eu trouxe os links, vou compartilhar depois Mas é muita história daqui Eu vou passar porque eu tava lá Eu acompanhei isso de perto e venho acompanhando de perto Essa discussão de como melhorar a eficiência Já há um tempão, porque me interessa também Bitcoin mais Tudo que você pode Qualquer coisa você pode melhorar o processo Eu parto desse princípio, não existe processo que está 100% otimizado Sempre haverá uma forma de você melhorar esse processo Você tem riscos e você tem coisas que vai levar em consideração No custo-benefício dessa melhoria de processo Sem danificar o legado Então, vamos lá O ASF As UASFs eram User Activated Soft Fork Isso aconteceu lá em 2017 Isso na verdade não aconteceu Quase aconteceu lá em 2017 Por causa da briga do aumento do bloco no Bitcoin Então, quando a gente volta lá em 2017 A gente tinha uma situação Onde estava sendo altamente discutido O FII do Bitcoin foi lá pro alto O Bitcoin tinha 1 MB de bloco O tamanho do bloco do Bitcoin de 1 MB E uma discussão gigante sobre o aumento do bloco do Bitcoin Algumas propostas foram feitas Uma dessas propostas é a Segwit A Segwit A proposta é a BIP 141 Essa proposta Ela visava Não só Ela não visava o aumento do bloco de maneira direta Mas imagina que um bloco do Bitcoin Ele tem todas as informações lá dentro Todas as transações E a informação completa da transação lá dentro E o cálculo do tamanho do bloco Se dava pela transação completa Lá dentro do bloco A Segwit Ela mudava um pouquinho a lógica E fazia o seguinte Ao invés de calcular o tamanho do bloco Com toda a informação da transação Vamos retirar do bloco O que eles chamam de envelope O que é o envelope? É o remetente Destinatário Assinaturas Coisas assim Ao invés de mudar o tamanho do bloco Que a gente já viu as implicações de tamanho de bloco Aqui a gente discutiu ontem sobre isso aqui na live Ao invés de aumentar o tamanho do bloco Vamos melhorar a eficiência do que tem hoje E depois a gente discute o aumento de bloco Se for necessário lá na frente Então ao invés de aumentar A gente tira parte do cálculo Que ele calculava Endereço do remetente Endereço do destinatário Assinatura digital Essas coisas eram parte do cálculo do tamanho do bloco E ela ocupa um espaço grande Lá Então nessa proposta Os caras falaram o seguinte A gente tira isso do cálculo Deixa fora E o bloco do Bitcoin Virtualmente De 1 Passaria pra 4 Mega Tem outras alterações Eu tenho o link da Da BIP141 aqui Pra compartilhar com vocês Tem outras coisas que entravam Como Uns scripts novos A possibilidade de entrar em outros 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 Algoritmos Coisas assim E tem uma outra alteração Muito importante Que era um bloqueio De um negócio chamado ASIC Boost É muito importante A gente parar no ASIC Boost Agora E entender que Vamos falar 3 coisas básicas Que tinha a Segwit Melhorava a eficiência do bloco Não aumentando o tamanho do bloco Mas Reorganizando as informações De modo que o bloco Ficasse mais enxuto Logo Caberiam mais informações Lá dentro desse bloco de 1 Mega Virtualmente Aumentaria pra 4 Houve alguma eficiência Na parte de algoritmo E alguns scripts Pra trazer possibilidades futuras Como Lightning Network Coisas assim E uma coisa Que era muito importante Ela chamava ASIC Boost Esse nome é importante guardar Por que? O ASIC Boost Foi um 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 algoritmo Patenteado pela Bitman Ela foi escrita pelo Sérgio Lerner Que é um dos Desenvolv... O Sérgio Lerner Ele Foi desenvolvedor do Bitcoin Core Continua É um dos maiores desenvolvedores Desse universo Começou no Bitcoin Lá Ele Hoje trabalha com o RSK Com o pessoal do RSK Desenvolvendo a ferramenta deles lá E eles desenvolveram Um algoritmo Que tornava A mineração 20% Mais eficiente Esse ASIC Boost Tá? E foi patenteado pela Bitman Logo Se você estivesse minerando O Bitcoin Com o equipamento Da Bitman Você teria 20% a mais De performance Por causa de um Uma jogadinha Que fizeram com as coisas Dos hashes Tentando Fazer um cache E reaproveitar coisas Então O que a gente precisa entender Tô até balançando a mesa aqui O que a gente precisa entender É que esse ASIC Boost Era uma maneira De aumentar A performance Da mineração Com os equipamentos Da Bitman Tá? Do Jihan Wu E quem usava a Bitman No mercado Naquele momento Tá? Principalmente As mineradoras Da Bitman Ela tem Impuls de mineração E o Roger Ver Que hoje é conhecido Quem veio depois E conhece ele Pelo Bitcoin Cash Principalmente Mas O Roger Ver Foi um grande evangelista Do Bitcoin E o Fork do Bitcoin Cash Aconteceu com essa racha Que é Por causa da Segwit Então Ok Entendemos ASIC Boost Então a Segwit Tinha uma flag Uma alteração Que ia fazer com que O ASIC Boost Deixasse de funcionar E privilegiar Uma marca De minerador Específica Isso estava Embutido Na Segwit Tá? Então isso é importante A gente saber Por que? O desenrolar disso É que Quando o Como o Segwit Veio com essa proposta Também de bloquear O ASIC Boost O Roger Ver E o Jihan Wu Maiores beneficiários Dessa falha Ou Esse bug Ou desse exploit Ou dessa 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 funcionalidade Que eles encontraram Que foi desenvolvida E patenteada lá Eles se opuseram Drasticamente Ao Segwit Óbvio Interesse econômico Né? Interesse de mercado Era Ganhar pão dos caras Vamos cortar isso E aí eles colocaram Uma proposta Só de aumento De bloco Os caras começaram A defender O aumento de bloco Puro Sem que fosse A Segwit E aí era um aumento De bloco Monstruoso Acho que ia pra 32 giga Logo de cara Fizeram alguma coisa Escalonada Que ia pra 8 Giga não Mega Desculpa 8 mega 16 32 mega Ou ia direto Pra 32 mega Que é um aumento gigante E aí a gente voltava Naquelas discussões Assim Caramba Vai trazer uma centralização Absurda pro Bitcoin Porque Quem tem Rede rápido Suficiente E espaço em disco Pra armazenar blocos De 32 mega Na velocidade Necessária Antes do outro Ser validado E poder distribuir Pra não ter risco De blocos Diferentes Transitarem na rede Ao mesmo tempo Porque você não teve tempo De fazer download Do bloco Então essa discussão Em 2017 Ela estava posta A Segwit Já sendo desenvolvida Discutida Há dois anos Com a Bip 141 Lá Colocada há dois anos O Roger Ver E o Jihan Wu Querendo aumentar O bloco A qualquer custo E tentando forçar Que a Segwit Não entrasse Porque isso Cortaria O Waze Que boost Que naquele momento Só dava Essa Essa preferência Pra as máquinas Da Bitman Porque era Era patenteado O negócio Naquela época Também descobriu-se Um negócio Que era chamado De Anti-bleed A Bitman Ninguém sabia A Bitman Colocou uma backdoor Em todas as mineradoras De maneira que Eles poderiam Dar shutdown Na sua mineradora Remotamente Sem o seu consentimento Era uma backdoor Que só eles tinham acesso E ela foi descoberta Também nessa época Ela não vem ao caso Mas é só pra Ilustrar O nosso cenário Ainda de caos Estabelecido De briga Entre Entra a Segwit Não entra a Segwit Entra a Segwit Não entra a Segwit Ok Tínhamos esse cenário Bom Início de 2017 Em maio de 2017 Fui pra Consensus Lá em Nova York Fazer o lançamento Do nosso app E do protocolo De identidade Decentralizada Em blockchain E assinatura De documentos Então enquanto O pessoal ainda Estava discutindo A Civ Que ia fazer ICO Lançando o ICO Deles Pra fazer o app De assinatura E o port Nem tinha aparecido No mercado ainda Tudo Eu estava lá Lançando o nosso app Tá Estava com Um standzinho Fazendo o lançamento Lá na Consensus 2017 Em Nova York Na Consensus Em Nova York O que aconteceu? Um cara É Um cara Né Esses caras E outros caras Por exemplo Como o Gavin O Gavin Anderson Que é um dos desenvolvedores Do Bitcoin E extremamente controverso Né E outros desenvolvedores E tal Eles vieram Eles fizeram uma reunião Lá Que ela foi chamada Eu tinha anotado o nome É que eu esqueci o nome Da Como que ficou Eu acho que até postei isso No Twitter Recentemente Aí O nome dessa reunião E foi New York Agreement New York Agreement Os caras fizeram uma reunião A portas fechadas Lá na Na Consensus Tá Conversando entre os mineradores E pools Donos de pool De mineração Pra que ele chegasse A um acordo Em que fizesse Não a Segwit Mas uma Segwit 2x E era o aumento de bloco De qualquer forma Mais a Segwit Então você tinha O bloco de um passaria 2M Mais a Segwit Obviamente Sem A restrição do ASIC Boost Isso foi capitaneado Aí Pelo Jeff Garzik Pelo 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 Andresen E mais uns caras E aí tava nessa reunião De Hanwoo Tava Roger Ver E tavam Os donos das pools Lá Então eles saíram Dessa reunião Com esse Com esse acordo Que as mineradoras Eles iriam forçar Bitcoin Unlimited E a comunidade Extremamente dividida E a galera Com mais dinheiro Tentando forçar Uma mudança No Bitcoin A qualquer custo Falou Nós somos os mineradores A gente manda Então era esse Era esse o cenário Que a gente tinha Aí um cara Fez uma proposta E falou o seguinte Ok Vocês acham Que vocês mandam Beleza Eu vou propor uma BIP Aqui chamada BIP 148 Essa BIP Ela diz o seguinte Se a partir de tal data Os mineradores Não começassem A minerar Segwit Os nós Iam começar A bloquear Os blocos E só iam deixar Trafegar blocos Cujo minerador Tivesse Aceitado a Segwit Isso é comunidade Então imagina Até aquele momento Até aquele momento Os mineradores Sempre acharam Que eles tinham Poder absoluto Sobre a rede Quando isso aconteceu E essa proposta Foi colocada Os desenvolvedores Colocaram essa proposta Implementaram nos clients Do Bitcoin E aí a comunidade A galera que estava Rodando o nós Passou a ter voz ativa E aí a comunidade Sinalizou Fazendo Update Nos Nos aplicativos Que eles Queriam a Segwit E que se os mineradores Não aderissem A Segwit Os blocos deles Seriam Absolutamente Renegados Negados Pelos próprios clientes Iam descartar Esses blocos Não ia receber Então tinha uma flag Lá Quando você vai votar Por mineração Você habilita uma flag E tal Normalmente é desse jeito E aí os mineradores Falaram Caramba Lascou Porque até então Eles eram os poderosos A comunidade sinalizou Que quem roda nó Tem poder de voz Também E ficou muito claro A partir desse momento Foi um marco Na história do Bitcoin Ficou muito claro Que os mineradores Eles são sim Responsáveis Pela segurança da rede Mas a governança da rede Acontece no nó Por isso que a gente Sempre volta Falando que é muito importante Que as pessoas Rodem os próprios nós E a discussão Que a gente fez ontem Trazendo As ponderações Do Vitalik São formas De você Permitir Que as pessoas Rodem seus nós De maneira mais fácil Porque realmente É difícil Hoje rodar um nó Seja do Ethereum Do Bitcoin E qualquer outro E aí Os usuários Começaram a instalar Os nós Com o software Da Segute Habilitado Começaram a sinalizar Para o minerador Falou Cara A partir de tal data A rede vai forcar E se você não tiver sinalizado Seus blocos E suas recompensas Vão para o espaço Porque você não vai ter usuário E aí Você mede não A aderência Ao sistema Não pelo fato Pelo simples fato De terem feito Um update no software Mas pelo fato Do pessoal começar A fazer transações Que estejam Em conformidade Com aquele novo protocolo É mais isso Que conta Do que só rodar Porque só rodar Ah pus um nó lá Deixei rodando Não conta muito Agora se a gente Começou a fazer transações Dentro desse protocolo Atualizado Aí você Incompatibiliza a coisa E aí o Bitcoin Ele passaria a ter dois Ia ter um fork Forçadíssimo Os mineradores Que não gostam De um lado Bitman e Roger Ver Né E os outros E eu falo Ah meu puta Tirou a Aquela Não a receita Mas tirou aquela Sei lá Prioridade Aquela preferência Aquela coisa Que só a Bitman Tinha pro mercado Porque eles descobriram E foi um rebu No mercado Porque as deles tinham A gente vai Deixar todo mundo igual Então eu vou minerar Com a Segwit Aí um outro cara Lá na Consenso Ele falou Olha A Bip 148 Ela é muito drástica E ela entraria em vigor Acho que um de agosto De 2017 Tá Não lembro direito a data Eu trouxe umas referências Aqui Depois eu compartilho Aí tem um histórico Com data Tudo direitinho Aí esse cara Ele propôs uma outra Bip Chamada Bip 91 E ele falou assim Olha Vamos fazer o seguinte Nem tanto pra um Nem tanto pra outro Essa Bip aqui Ela deixa a porta aberta Pra sinalizarem Pra Segwit Se quiserem No futuro A Segwit 2.0 Também vai funcionar Ela é uma Bip Meio genérica O que que essa Bip fazia Ela falava que Até tal data Se os mineradores Aderissem a Segwit Ou sinalizassem Não precisava Estar rodando a Segwit Era só sinalizar Que eles rodariam A Segwit O fork não aconteceria Tá Aquele dos nós Da Bip 148 Então eu tô falando Um monte de Bip aqui Mas então eu já falei Da 141 Que é a especificação Da Segwit A Bip 148 É aquela que diria Que a partir de tal data Os blocos Que não viessem Compatíveis com a Segwit Seriam descartados Pelo cliente Ah então Isso tava rodando no nó E a Bip 91 Foi um apaziguador E falou assim Gente Eu sei que tem um monte De minerador Que quer a Segwit Um monte de minerador Que não quer a Segwit Ao invés de esperar A treta da Bip 148 Acontecer Vamos por uma data Um pouquinho antes Que se vocês Tiveram interesse em rodar A Segwit Não precisa rodar Não precisa rodar agora Mas Sinaliza que vocês Rodariam a Segwit Porque aí a gente Não deixa aquela 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 A treta da 148 Acontecer Então puseram pra rodar A Bip 91 A Bip 91 Nessa brincadeira A maioria massiva Dos mineradores Sinalizaram que queriam Rodar a Segwit Tá Depois do tempo passado Com isso Aquele fork O WASF O User Activated Soft Fork Não aconteceu Então Olha só O poder que As pessoas que rodam Nós Têm sobre a rede Não é só Uma questão Que você resolve Com a mineração Impondo A solução Mas como a governança Dos blockchains Depende Ela está embutida Dentro do software Que roda Nos nós Se esse ecossistema Não funcionar Em conjunto Não tem consenso Não funciona Ou quebra Ou tem fork Então Olha só Essa coisa Que aconteceu O Segwit 2.0 Conclusão de tudo A Bip 148 Não rodou A Segwit Foi ativada Com a sinalização Da Bip 91 Em momentos anteriores Não precisou Ter esse enforcement Não precisou Forçar O fork E a Segwit 2.0 Morreu Desculpa 2x Segwit 2x A Segwit 2x Morreu Porque o pessoal Discutiu E falou o seguinte Olha A Segwit não foi Ah Outra coisa também Da Segwit 2x Que eu tenho que trazer Porque é bizarro A Segwit Demorou dois anos Para ser discutida No GitHub Dois anos A Segwit 2x Ela foi proposta E discutida Por dois meses E não tinha Implementação De software Ainda quando os caras Foram lá Para consensos Fazer aquela reunião Com as portas fechadas E tentar empurrar Isso para o mercado Ô Blake Obrigado Obrigado pela força Tamo junto Então Olha a diferença Um código Que estava pronto Discutido por dois anos Pronto para ser ativado Testado Tudo certo E um outro Que os caras Tinham feito uma proposta Mas nem código tinha E a gente estava Em maio de 2017 Para um código Que estava sendo discutido A Entrar O enforcement dele Nos nós Em um de agosto De 2017 Essa reunião A portas fechadas Além de ter pego Mal pra caramba E foi uma reunião Só com os mineradores E alguns Deves Demonstrou que Só tentar forçar Uma mudança No lado da mineração Não funciona A gente tem histórico Para provar isso A gente depende De consenso Da comunidade Então quando eu falo Que é uma rede Decentralizada Que depende de consenso Aí o pessoal fala Ah mas a mineração Do bitcoin É muito concentrada Na China Já não vai ser mais Olha o que acontece Não é tão concentrado Assim Porque por mais Que eles queiram Entrar num complô E forçar uma coisa Goela abaixo Dos usuários Não é tão simples De você fazer Porque os próprios Usuários Podem sim Ajudar a definir O futuro da rede Rodando seus próprios nós E mostrando Que a governança Da rede Se dá no nó Enquanto o papel Do minerador É prover a segurança Da rede Então essa distinção Ela é muito importante Quando a gente vem Falar sobre 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 o bitcoin Ou na verdade Os blockchains Teve uma mensagem Do bitcoin Falando da dcred Resolver bem O problema da governança A governança Da dcred Ela vai num outro nível Onde os próprios Usuários Não é só a governança Da rede Que está embutida Dentro do cliente Do cliente Da dcred Mas a possibilidade De quem possui A moeda Votar Em propostas De melhorias Sobre o futuro Do próprio blockchain Da dcred Então está aí a diferença No bitcoin Se você só tem bitcoin Só tem bitcoin E você pode ser Ziliardário de bitcoin O fato de você Possuir bitcoins Pouco influencia Na governança Da rede No caso da dcred Eles mudaram Um pouco a lógica Para que inclusive Quem detém Dcr Também possa participar Da governança Da rede Então você tem Os mineradores Fazendo o proof of work Que é papel deles Para manter a segurança Você tem as comunidades Empresas As instituições Que rodam Os nós Que cuidam Da governança E você tem Os usuários Detentores Das moedas E tem a possibilidade De votar Com as suas moedas Em projetos Em pautas E participar Ativamente Do processo De governança Que está embutida Nos nós Então isso Ela é uma Blockchain Híbrida Assim A dcred É uma Blockchain Híbrida E foi uma das primeiras A provar Com sucesso Agora eles estão Decentralizando Umas camadas Que ainda estavam Meio centralizadas Mas os caras Estão num caminho Muito bacana Em matéria De governança E tem outros Blockchains Que já pensam Em governança Decentralizada Desde o zero Em nenhum nível De centralização Em relação A governança Beleza pessoal Então arrematando Aqui Eu vou deixar Um link Tem bastante História Aqui nesse Nesse site Esse site Aqui do HackerNum Ele trouxe Depois de um ano Da Da Bip 148 Eles trouxeram Fizeram Um review De tudo Que aconteceu Tem bastante detalhes Aqui da história Debate do bloco E tal E aí eu trouxe Aqui também Pra gente Só o que faz A Bip 141 Que é a Segwit Em si Trouxe aqui Pra gente Também Ah Isso aqui Eu trouxe Pra lembrar Tava quase Esqueci de falar Em 2015 A gente teve Uma briga Sobre aumento De bloco E performance Do Bitcoin Também muito grande Aí veio A discussão Do blockchain XT Que era um projeto Tocado pelo Cadê aqui Pelo Gavin Anderson E nesse caso O Mike Hearn O Mike Hearn Depois ele foi contratado Pela R3 E foi o Chief Blockchain Officer O cara que tava tocando Projeto O Mike Hearn Fez algumas contribuições Com o Bitcoin Não foram muitas contribuições Mas o Gavin Fez bastante Fez muitas contribuições Com o Bitcoin Eles trouxeram A Bip 101 Lá em 2015 Uma proposta Também de aumento Do bloco E a gente ainda Não discutia Nessa época A comunidade Votando Mas sim Só os mineradores Pra vocês terem Ideia do caos Que foi a Bip 101 A Bip 101 A comunidade Começou a sabotar Os sites E projetos Que estavam Apoiando A Bip 101 Pra aumento Do bloco Do Bitcoin Olha o tamanho Da discussão Que a gente tinha O que tava acontecendo Tem uma pool Chamada Slush Os caras conseguiram Tirar a Slush Do ar Porque a Slush Tinha sinalizado Que ela apoiaria A Bip 101 Os caras foram Tirar a Slush Do ar E eu pesquisei E achei A página A Slush Mantém lá A página De quando os caras Tiraram Por causa do DDoS Do ataque Que fizeram Pra tirar do ar A gente foi forçado A trocar as portas Da operação De mineração E a votação Da Bip 101 Tá sendo suspensa A comunidade Era muito tóxica Porque os caras Acharam que Só os mineradores Tinham poder de voto Naquela época E quem Os mineradores Tinha poder de voto E quem roda nó Não tinha Não tinha como opinar O que os caras faziam Então vamos Atacar Quem pensa Diferente da gente Obviamente A nossa comunidade Amadureceu bastante Daquela desgraça Pra cá Porque foi um caos Total Essa briga Da Bip 101 Eu vou colocar Os links Pra quem quiser Saber mais As histórias Também Pode voltar Lá atrás E achar O que aconteceu Na Bip 101 Que foi um caos Absurdo E não entrou O Bitcoin O XT Tá E depois O Gavin Henry se trouxe De volta Uma outra Uma outra Tentativa Com a Segwit 2X Mirabolante Que aumentava O bloco E tirava A possibilidade Da Bitmain Ser privilegiada Com a mineração Então os caras Deram um jeito Nisso Também não entrou Até agora O pessoal Tá bem satisfeito Em relação A tamanho De bloco Do Bitcoin E aí são Outras questões Que vão ser discutidas Agora outra vez A gente já discutiu Lá na live Do Taproot Ao invés de só Aumentar o bloco Por que não Otimizar o espaço De novo E como você Vai otimizar o espaço Vamos trocar o algoritmo Então a Taproot Que tá sinalizada Em mais de 90% E muito provavelmente Será Implementada Em novembro Ela não tá Discutindo Aumento de bloco Eu volto Aumento de bloco A gente já discutiu Na live anterior As implicações De só aumentar É muito simplista Só aumentar o bloco Você aumenta a centralização Tem diversos problemas Em aumentar o bloco Só per se Então vamos otimizar E esse processo De otimização E ainda tem muito espaço Pra otimização A Taproot Ajuda E ajuda muito Então você vai ter Uma redução de FII Melhor aproveitamento Do espaço Já existente E deixa correr Vamos testar E descobrir o que pode ser melhorado Depois Ah E também só pra arrematar Como a Segwit Foi ativada E o Jihan Wu E o Roger Ver Ficaram extremamente Cateados Eles forcaram o Bitcoin Pra uma versão Que vocês hoje conhecem Assim como o Bitcoin Cash O Bitcoin Cash Ele tem um tamanho De bloco Que vai até 32 Ou ele é variável De 8 a 32 Entre 8 e 32 Alguma coisa assim Dependendo da quantidade De transações lá dentro E ele permite Que só as máquinas Da Bitman Por causa de uma patente Tenham uma performance De mineração Até 20% superior A qualquer outra Mineradora Do mercado Então isso aí Esse é o nosso Bitcoin Cash Hoje Por isso que você vê Tanta discussão na rede Sobre Ah Roger Ver Ele fez muito Pelas criptomoedas Pela divulgação Verdadeiro evangelista Mas Interesses Econômicos A gente sabe Como essa coisa funciona Interesse econômico Fala alto Muitas vezes E dita As decisões Que a gente vai tomando Muitas vezes Muitas vezes Às vezes Tempo Muitas vezes